Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... A gente tem que, de uma maneira positiva, a gente tem que absorver essa polva aí, que para nós não é nada bom, porque é muito tempo sem jogar, mas infelizmente a competição perde isso. Então a gente vai procurar aprimorar o estupamento para que quando a gente possa voltar no jogo seguinte, a gente voltar com mais força. Tudo o que a comissão procura fazer para você evitar o máximo de tempo, ficar parado sem jogo, então acho que esse amistoso é válido, então a gente vai procurar encarar com seriedade, lógico, visando a preparação para o próximo jogo. Por mais que o time tenha uma idade jovem, acho que a faixa etária é bem mais jovem, acho que o pessoal está todo focado, então acho que a gente mais experiente aí, junto com a comissão técnica, a gente procurou deixar bem claro que esse é o ano para todo mundo, né? Ano centenário, ano muito importante para o América, independente de estar vindo de um rebaixamento, a gente procurou colocar dessa maneira, né? Para que seja o ano para todos, todos os grupos. Então acho que a galera está bem focada em relação a isso, então a gente não... Momento algum nós somos eufóricos, lógico que a gente comemora, porque tem que se comemorar assim, mas eu acho que tudo com os pezinhos no chão, porque foram só dois jogos aí. A gente fica feliz por estar começando bem, né? Eu acho que a gente dentro do grupo, ali no dia a dia, a gente sabe que o grupo tem potencial para dar muito mais, né? Então acho que a gente procura sim, estar trabalhando todos os dias, aprimorando, aproveitando, para que chega dentro do campo de jogo e a gente consiga colocar em prática, né? E isso, graças a Deus, a gente tem conseguido colocar aí nessas duas partidas.